E aí E aí e eu aqui eu vou dar minha opinião sobre esse jogo é a única coisa que eu achei boca em função E aí o cara eu achei o jogo uma bosta cara e eu vi eu tentei jogar e tal falei cara eu vou jogar porque é a primeira coisa que eles pegaram os personagens e tirar os golpes puseram um com soco outro com um chute dividiu e eu achei a jogabilidade de um jogo muito parada meu E aí o quadrado descarregar um montão de vezes esse jeito aqui para que meu que é isso cara você entender isso E aí beleza E aí e ao golpe do cara ó o ano o vídeo que o pessoal mano sei lá velho olha tudo é parra ó ó ó ó sei lá velho e aí e aí o tipo é o dragão e você tem medo de ficar na frente do inimigo assim ó sabe esse aqui não cara esse aqui você nem se preocupa ó ó você aperta o botão é eu sei lá velho a impressão que eu tenho é que quem fez o desenvolver o jogo nunca jogou o outro e aí e aí fica um golfinho especial e você não precisa ficar correndo os inimigos ó quando ele te pega já era e aí e aí e aí e aí eu achei cara sei lá achei bom não e aquele jogo que você joga por causa das músicas você lembra do os antigos da vontade de jogar o antigo e aí e aí e aí 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 para você dar um soco você tem que mudar tipo um neco A música não tem que falar, cara. A música é da hora. Esse moleque com cara de jovens titãs. Isso aqui me lembra, sabe o que? Me lembra o que fizeram pro Thundercats. Pegaram um desenho super da hora. Tipo, acabaram com o jogo. Acabaram com o desenho. Esse aqui, no caso, é o jogo. Melhor que o sapo que a sapinho que a marca só se fez lá, ficou melhor. Aquele sapo lá ficou terrível. É muito parado. Você não faz esforço nenhum aqui, ó. Pra correr dos inimigos, sabe? Você vai pra frente, assim, ó. Vai pra frente do inimigo e já toma uma porrada louca. Eita, desgrameira. Caramba, o cara tá querendo... Ela vai falar assim, o cara não gosta porque ele é ruim. Eu não sei se é porque eu me acostumei com o Street of Rage. Aí eu jogo Street of Rage e acho uma obra-prima, sabe? Aí quando eu vejo um jogo nesse aqui, eu já... Acho que ficou bom. Não sei, cara. É aquele jogo que... Meu, eu não consigo ficar jogando muito tempo. Aí pra você usar os dois golpes, você tem que ficar direto mudando de personagem. Aí você consegue. Ela leva um ano pra tacar faca aqui. Joga-se. Caramba, será que tá lento o jogo? É por isso que eu tô achando ruim. Dá uma comidinha pra mim. Toque em mim. Pelo menos o melhor que o 3 foi, né, mano? O jogo do Dragon 3 não dá nem pra jogar. De tão ruim. Ô, diabo. Eu sei que eu tinha caído ali. Caraca, mano. Eu sei que eu tinha caído aqui, cara. Eu entrei ali e saí aqui. Ah, tem que entrar no elevador. Olha como é que aperta o botão. Aí, ó. Musiquinha. Tcharam. Eu acho que foi por isso que o pessoal continuou jogando. Aí, ó. Último mestre, né? Da primeira. O que é isso aí? É, mano. Ah, mano. É muito fácil. Ó. Ó. Isso aqui eu acho zoado. Se você agarra um cara... Você fica fraco. Você consegue bater. É, meu. É aquele... Meu, esse aqui é aquele jogo que o cara joga. Chega no final e nunca mais joga. Simples assim. Cara, eu vou ficando por aqui. É um dos jogos que eu achei tão legal. Dá pra jogar? É. Tá. É. 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 Obrigado.